O que você quer saber? Entrigas. Versão brasileira Delarte Rio de Janeiro. Anda. Anda. Você está atrasada. Eu sou uma garota com um problema. Não é que eu não saiba bem. Ainda atrasada. Mas parece que acabei me envolvendo numa... Saia agora. Situação bem tentadora. Você está atrasada. Você está atrasada. Eu sou uma garota com um problema. Você está atrasada. 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 que você ainda estude. Eu sei, Derek, mas algumas pessoas têm que se formar porque um dia vamos precisar de um emprego. Vocês conhecem aquela garota ali? Aquela com aquele cabelo curtinho, que está na moda? Aquela é Rebecca. Ela te viu. Vai lá. Não, não, não. Travis, você é o maior gatinho e ser um artista do soro te torna super sexy. E você é legal. As mulheres gostam disso, embora o Derek não acredite muito. Gostam? Gostam. Vai lá. O seu amigo é muito bonzinho com as mulheres. Patético. Barman, você já viu muito disso, não é? Mais ou menos. Você tinha que ouvir a história desse cara. Patético. Não serve nem para aliviar a barra. É? Ele parece um mendigo, só que é rico, sempre viveu em hotéis. Derek, você prometeu que não ia comentar. O pai dele sempre viaja. É um tremendo astro do rock. E eu não devia dizer quem é, mas se você olhar para o cara, vai saber de quem eu estou falando. O pai dele viaja de uma turnê para outra. A mãe é uma supermodelo e costumam deixá-lo num hotel. Eles cuidam do filho, só que não podem ficar com ele. Filho do Mickey Jack? Olha, eu não posso dizer. Não dá. Eu não posso. Um dia alguém o vê na península jogando xadrez com um dos porteiros e diz, quem é esse garoto? Acontece que ele já vivia ali há uns dois anos e nem sinal dos pais. Ah, qual é? É sério. Mas arrumadeiras liam para ele dormir. Vocês não querem pagar a conta, não? Eu estou a fim de sair. Vamos lá. Vamos nessa. Olha aqui, pessoal. Bebidas para vocês. Por conta da casa. Valeu. É Coben. Jovem demais é Dylan. É ele? Não, não brinca. Olha, nós gostaríamos que ele se apresentasse. O quê? Tá, eu vou falar com ele.